E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez, ó, Brookhaven ali, ó O MigiBlox tá lá e tá ajeitando a casa dele, ó E aí MigiBlox, você tá aí nessa casa de piscina aí mais uma vez? É, TomBlox? Hã? Eu tirei os enfeites Você tirou os enfeites? E coloquei esse laser Um laser? É Ah, eu vou ter que ir perto pra ver esse negócio É porque... Ai, as pernas! É porque um dia um cara veio e roubou minha casa Ah, mas pra que é esse negócio aqui? Ah, isso aí é laser, vai Laser? É Mas não faz... se a gente passa aqui não faz nada aí? É só pra ficar bonito só? Não, mas se eu ativar lá dentro, ó Mas não tá ativado Ah, entendeu Então, Brookhaven, cadê essa carne que eu não tô vendo? Não, é a casa? É Levanta um pouquinho a cabeça, olha lá pra cima Tchuuu Onde cadê essa carne de árvore? É essa aí mesmo, ó TomBlox, mas se você demorou pra fazer Esse aqui Ah, demorou uns 60 Quê? Anos TomBlox, sabe quantos anos eu fiz a minha casa? Hã? Novecentos Ih, que novecentos Nossa casa foi fazer um buraco ali encher de água, olha lá, rapaz Eu fazia um churrasquinho Fazia um churrasquinho? É Vai, bora aí Você quer abrir aqui? Esse aqui não abre, né? Ah, abriu É claro Olha só TomBlox, vou aqui nessa folha pra ver só como é que eu vou Não vou não Lá na folha? É Eu não vou cair não? Não Certeza? Certeza Não sei Ah, tá Ainda bem Oi, será que dá pra ir lá no teto da casa? TomBlox, olha aqui, mamãe Olha aqui, meu bruxo A cadeira de rodas? Não, não é isso Olha aqui, meu bruxo É uma pessoa que eu convidei outro dia Ah, não, 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 não começa não É o cavalo jubileu, o jubileu, vai Que cavalo jubileu? É o jubileu Um salve aqui pro A, B, Ewa Tá aqui, participando aqui Ele achou a gente aqui no Brookhaven, olha lá o cara Ô, TomBlox Oi, o que você tá fazendo aí em cima, meu amigo Blox? TomBlox, tenta subir aqui Não dá não, isso dá? Dá É verdade Aê, agora deu Então, Blox, vamos fazer o churrasco Bora Ah, então você vai fazer um churrasquinho antes aqui pra gente? Sim Belezeira, ó, cuidado pra não queimar as coisas aí, hein Beleza Aí, ó Prontinho, já tá servido aí, ó Todo mundo aí, galera Bora devorar aqui o alimento É isso aí, hein Bora Que isso, hein, Blox? Tá muito delicioso aqui Seu churrascão aí, ó TomBlox Oi, você tinha falado um negócio de procurar, ó Procurar, não sei o quê O que que era você tinha falado de procurar? TomBlox, vamos brincar de pique esconde Pique esconde do quê? É um pique esconde que você tem a sala, uns ossinhos Os ossinhos? É Uai, então bora Vamos lá no lugar, eu tenho meu carro Então, vamos então TomBlox, você sai do meu dentro do carro? Já, tô do seu lado Já, tô do seu lado O cara ali é o maluco Ai, nossa, que ele foi Você viu? É vida louca, ele tá sentado ali, ó Só de boa, não tem nem medo de cair, não Ai, cuidado, maluco Vamos lá no lugar Simbora, ô motorista Pode correr Porque aqui ninguém tem medo de morrer Tem sim, vai devagar Falta muito aí Falta muito aí pra gente chegar lá no Nesse pique esconde aí, dos ossinhos que você tá falando Vamos, TomBlox Simbora E aí, você ganha o TomBlox? Simbora, hein Aqui a gente tem que procurar os sete ossos É isso mesmo? É, isso aí Então, bora Aí Vixe, já tem um caído ali, ó TomBlox, vamos escolher Vamos nesse aqui Nesse aqui? É, laranja Simbora, hein Cadê? Vixe TomBlox, é um cachorro É um cachorro Ele já me pegou, hein É, a gente tem que achar o osso Isso aí Aonde você entrou? No mesmo? É, no mesmo Cacira Ih, o cachorro tá correndo atrás de mim Eu nasci, o cara já veio É que eu tava lá, TomBlox Entendi Ah, ele tá correndo atrás de vocês aí Ai, meu Deus do céu Eu esqueci o nome, é o Zuma, né? É o Zuma TomBlox Oi Tá aqui, tem que ser aqui, meu amigo Cadê você? TomBlox TomBlox Aqui, ó Já achei a chave, ó Eu achei Aqui a chave Eu achei Sai Eu achei a chave, TomBlox Você achou a chave? Eu já abri Você já... Ah, tá aqui Ah Eu abri, eu abri Eu tenho a chave, TomBlox Ele me pegou Ah, não Eu tenho a chave, TomBlox Eu não achei o que é Ah, você sabe onde que tá aí? Aham, eu sei A madeira Será que ele tá aqui atrás de mim? Não, não TomBlox Eu vou me pegar Eu peguei aqui embaixo a madeira E pegou Ah, não brinca não Tô trancada aqui, galera Ah não, não Destrancou Aqui, ó Eu tô com a madeira Aqui, ó Abri, abri, abri Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, madeira Passa, passa, passa O osso aqui, ó Pegamos aqui o osso do Zuma Peguei o osso do Zuma Deixa eu já pegar também E a osso quebrou Isso aí Quebrou? Quebrou Não, mas eu acho que você tem que pular aqui dentro Passa aí, amigo Aê Já pega o osso aqui, ó Caiu na lava Aqui, ó Pega o osso aí, ó Boa Pegou? Aê Cadê você? Olha aqui, ônibus Ah, o cidadão tá aqui do lado Meu Deus Nossa Ele me pegou, velho Tô com o osso Nossa, e ali Eu tô Tô parecendo uma largatixa morta Tô com o osso aqui, ó Ná, eu, ná, eu Vem, vem, vem A menina tá ali Vixe, quem que é esse? Vixe doido aqui Que eu nem sei quem que é esse Eu não sei Que a gente pode Tá congelado A gente precisa da tocha Da tocha? Tom, posso? Oi Eu só peguei Você achou a tocha? Não, não Eu achei a tocha Ele me pegou Ele me pegou? Tom, posso? Vai pegar, vai pegar Vai pegar Vai me pegou Me pegou Sai Onde só? Pera aí Então que eu já tô indo Hein Tomblox Ah, ele tá vindo, ó Ele vem com esse taco De beisebol Ô, Tomblox Eu já tô com a tocha Pera aí Pera aí Você já disse Você tem que descongelar ali, ó Você tem que acender Essa chama aí Essa fogueira Você tem que descongelar ali, ó 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 Não, não, não Tomblox Tomblox Pera aí Eu vou pegar aqui a tocha Tomblox Pegar a tocha Eu não tô conseguindo acender Você tem que descongelar ali, ó Tomblox Tomblox Não, não Não, não É do lado de cá É do lado de cá Ah, entendi Pera aí Então Não, não vira aí, não Vai pro outro lado Aí depois você vai ali Certo Vai ali do outro lado Aí, ó Aê Peguei a tocha aqui agora Aqui, ó A Migblox Me deu uma ajudinha aqui Pra saber onde que era Agora aqui Ah Ele tá voltando aqui Não Seu cabeça de picolé De picolé mesmo A primeira aqui Tem que pegar a tocha, né Primeiro tem que pegar aqui o Esse negócio aqui, né Essa madeira É a tocha, pai Pega a madeira Pai, ele pegou De novo Ele tá aí Não vai Ele tá aí Eu falei Ele tá aí Ele tá aí Toma cuidado Ele tá aí Ah, aquele aqui de novo Pega pra ele Pega pra ele Ele sumiu do lado Eu peguei Eu peguei o osso Ele reapareceu Eu peguei o osso Você pegou o osso Eu não peguei Vai Eu não peguei Aí O menino Tinha pegado Aí, eu consegui acender a chama ali Eu tô com medo Eu tô com medo dele vir agora Tombox Não, não Consiga que não Será que eu consigo acender aqui de novo? Não, Tombox Ah, eu não peguei o osso Peguei o osso Peguei o osso Tombox 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 Me espera Peraí, deixa eu pôr fogo ali pro povo pegar Bora, galera Bora, galera Pega o osso aí Aê Você já pegou o osso também? Não A gente pegou Eu já tenho um amigo ali Tombox Vamos aqui na do Chase Agora Tombox Me espera Me espera Vamos Simbora Aqui, ó Na do Chase, hein Bora Bora, hein Aqui, ó Lá vem o doido Nossa, ele me pegou Ele te pegou? Ele me pegou Vamos dar um olé nele aqui, ó Olé Olé Simbora, hein Aqui, ó Primeiro Nesse aqui a gente já sabe como funciona Não posso Se ele me pegou de novo Porque que você não pegou ele Aliás, é do outro lado É do outro lado, amiga Vem cá, vem de cá Vem de cá Ela conseguiu Ela conseguiu, né? Ela conseguiu Ela conseguiu, né? Ela conseguiu O Chase me pegou Pegou? Nossa, você tá Eu tô Eu tô no início aqui da fase dele de novo Não, mas não se ele tava Ele tava lá em cima A hora que eu fui pra entrar na jaula Que fica Ó Ali, ó Bora, galera Desse lado de cá, né? Aqui, ó Primeiro a gente tem que pegar aqui A chave Pra abrir o cofre Onde tem a picareta Pegou a chave? Pegou a chave? Pegou a chave? Agora bora Tem que descer aqui, ó Pula aí, pula aí Pula, pula Pula Ai Ele tá vivo Ele tá vivo Ele tá vivo Ele tá vivo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ai, ele me pegou Você entrou dentro da jaula Pega a picareta aí Pegou a picareta? Não, não Vem de cá Vem de cá Vamos ver se você consegue pegar Eu não peguei a picareta Ele caiu e me pegou Sabe aqui, Migiblox Aqui, ó É, aqui em cima Agora tem que clicar ali, ó Lá no tijolo, hein Aê Boa Boa Chega, chega aí, ó Bora, bora Aqui o osso azul O ossinho do Chase Aê, bora Bora, 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 bora Bora, bora Aqui, ó Vamos no nosso aqui do bombeiro Bora Ele me pegou o Chase Beijo Pega, pega, pega O instintor É o instintor Peguei o instintor E aí? O instintor, amigo E aproveitar enquanto ele está dormindo ali, ó Aqui, ó Aqui, ó Não, não, não Aqui eu tenho que estar bem, tá bem, caramente Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Aê Eu sou o vermelhinho Aqui, vou Aê, o AB pegou aí também Vamos voltar lá dentro do começo agora Aqui, vamos, aqui Não, não, não Agora é o verde, ó Verde? É Aê, peguei papel Bora, bora, bora Bora, bora Aqui, ó Pessoal aqui, ó Todo mundo tem que se ajudar aqui, ó Olha, eu tô chamando ele Aê, o AB pegou a garrafa Você tinha pegado a garrafa de vidro? Não, a garrafa com água A garrafa de plástico já tá, ó Tá vendo lá os desenhos na parede? Onde tá, é... Verde? É porque já foi, já pegou Olha, agora tá faltando Só tá faltando? Isso, só tá faltando a garrafa de vidro de novo Vamos lá, que salto, eu tô voltando Tá, eu vou lá já colocar A latinha aqui, ó O alumínio A hora que encher Nossa, ele conseguiu me bater ali Faltando a garrafa de vidro Aqui, agora eu vi, né Que fica a garrafa de vidro Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Pera aí, pera aí Eu tô segurando ele aqui pra vocês, hein Peguei, peguei, peguei Peguei o outro verde Aê, então vamos no amarelo agora Vamos no amarelo Eu peguei a chave Você pegou a chave? Peguei Vamos rir aqui então Ai, ai, ai Esse daqui eu acho que é o Rubble É o Rubble, não Ai, chave de fenda Chave de fenda? Aham Ai, ai, ai Onde eu tenho que ir aqui? Ah, peguei a chave Agora eu já sei onde fica a chave Ele tá me esperando aqui na escada Vou ter que dar uma pulo ali Será que é aqui? Não Nossa, eu quero te perder Ele me pegou Ele te pegou de novo? Ele me pegou Abri Ai Ai, preciso mesmo da chave Pegou Você pegou? Não Eu preciso Cadê a chave? Preciso da chave Cadê a chave? Ai, vale Eu acho que tá lá no final É No corredor? Você sabe? Aqui, ó Consegui achar Tem outro caminho que chega ali também Ele tá aqui, ó Ele tá esperando ali, ó Um salve aqui, ó Pro LTZ caidinho aí também, ó Já tá ali, ó Tá conectando os ossos aqui com a gente Boa, garota É isso aí Vamos pegar o osso Pegou, pegou Ai Pegou Ai, tem que ir cada um em uma vez É, lembra Deixa eu ver se eu consigo jogar Vê se você consegue passar lá Passar lá pra pegar a chave? O osso O osso? Isso, eu abri aqui O osso amarelo, onde a gente tava indo Conseguiu? Não Eu tô indo lá Eu tô indo lá Não, não Não, não Não vai pegar Não vai pegar Pegou? Você pegou? Ainda não Tu tenta ler agora Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega Bora, bora, bora Aê Peguei o osso amarelo aqui Só tá faltando uma chave da Sky agora É, só falta Vem Eu saí da Sky Você tá doida? Ela caiu Ela caiu Ela caiu Pelo vento Pelo vento, ela tá dormindo Ela quis tirar uma soneca Ixi, vai ter que pegar o martelo Onde tem o martelo? Onde tá o martelo? Martelo, martelo, martelo Ó, uma chave aqui, ó Vem aqui, Mig Blocks Tem uma chave aqui, ó Aqui, ó Aqui nesse lugarzinho aqui, ó Vou pegar a chave aí Vou pegar o martelo aqui também Acabei de pegar o martelo, hein Bora descer, bora descer Ih, não dá pra descer daqui? Tom Blocks, eu só desei Eu completei, Tom Blocks Pegar o osso rosa O osso da Sky Boa Tranquei Eita, amor Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Aí, ó Agora tem que voltar lá, hein Agora todo mundo tá liberado Simbora, galera A Sky vai retirar a soneca aqui, ó Você tá com a chave vermelha na mão? Tô Agora a gente tem que passar ali na portona grande, ali, ó O menino só tem que deixar Ai Eu tô no encorrega, Tom Blocks Peraí, peraí, peraí Aí, agora sim Oi Escorregador Esse aqui é o encorregador dos vencedores E olha que maneira aqui, pessoal Aqui do lado de fora a gente conseguiu encontrar aqui, ó Os nossos amigos aí, ó Inscritos aí do canal também, ó Lucas Ferrari aqui Tá de roupa do Chaves ali, ó Tançando o passinho do Romano Que que é isso, hein? Ó o gingado do garoto E o nosso outro com amigo aqui também, ó O ITZ caidinho aqui, ó Tá dando aqui uns pulinhos aqui De braços pra cima De blusa branca aqui, ó Que que é isso, hein? Mó style também, ó O carinha é muito chique, hein? E tô eu ali, ó Levanta os braços pra cima Vai pro um lado, vai pro outro É isso aí, galera Valeu Um salve aí pro Lucas Ferrari E pro ITZ caidinho aí também Valeu, pessoal E é isso aí, pessoal Ó, conseguimos aqui pegar a chave mestre aqui Que abre a porta eletrônica lá, ó Conseguimos todos os ossos ali, ó Aí você consegue pegar a chave mestre aqui Que abre a última porta eletrônica lá A grande E é isso aí, pessoal Se vocês tiverem sugestão de vídeos aí, ó Manda aí nos comentários pra gente, beleza? É isso aí, galerinha Se você gostou do vídeo Deixe o like Se inscreve no canal Ative as notificações Tchau, tchau Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON